Música 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 Fulilando ao ensino Deus te dá Música 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 O que é isso? O Shaghi, Shaghi Keita O Shaghi, Shaghi Keita O Shaghi Keita O Shaghi Keita sou de ti, eu, que vi際 em filas, eu me enlheço, ae, chê, noite, eu irei, ae, me é direi, ae, me é o dia, ae, me é o dia, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, Amina Tafai Nihulala Jolikita baba Nihulala Maine baba Nihulala Alimableche Nijomakane Moriga Kulontiki Mbeniessa Bilae Bilae Moriri Jera Memagonya Moriri Nungara Karamogosheki Iyapyo Beba Umujera Apeka Nene Mori Chama Nebi Kolo Shuluza Kadoso Kono Ubusi Yugolorega Apeka Mori Amagorenya Mori Kamalemiye Umujera So Sababudela Ambe Baringada Karamogo Shediye Nene Mabaringada Shediye Mbege Fijiri Wale Mbege Fijiriiri Mbege Fijiriade E aí, e aí, e aí Chega a merda, chérie, bobo, meresa E aí, cala, sou, sige Bajala, den, den, dena Baruta, ra, wale, kassou Na porima, kiketa Ibe, kiketa, amine, sabu, nideti, pala Demi, nalade No, tem, Maraca, kia, tirenta, ye Chega, merda, chigi, na, meni, ye Maraca, uya, kumi, du, guzi, kumi, du, gu, jen, jena Kawa, du, gu, gu, si, gu, 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 jen, se, na Me, chega, merda, mila, iba, fobi Kiketa, do, gu, tia, maraca, utai Meni, do, na, su, gu, 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 O que é isso? Nó reprimo, te mori kamale, ue ele na sorei de ele consegüe fê lá. Nota suram faleno mori kamale runca mana. No juro volá, sabali. Música 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 Música